Olá, vamos fazer uma faca mini-cucre? O pessoal do site Banggood entrou em contato comigo, perguntando se eu gostaria de escolher algum material, testar aqui no canal e passar as informações para vocês. Desde que seja relevante e que eu tenha a liberdade de falar aquilo que eu observei, é muito bem-vindo. Como eu já tinha interesse em fazer facas e formões, o item escolhido foi esse aqui. Uma lixadeira de cinta. Na verdade, um dispositivo que você vai conectar a sua esmerilhadeira e vai funcionar, então, como uma lixadeira de cinta. De antemão, posso dizer que eu achei o material bem construído. Uma chapa metálica parece ser bem resistente. E nós vamos fazer os testes. Um detalhe importante, antes da compra, meça o diâmetro desta parte aqui da sua esmerilhadeira, pois ela tem que casar com este diâmetro aqui, deste dispositivo. A montagem é bem simples. Nós vamos pegar esta peça aqui, colocar na esmerilhadeira, depois vamos fixar a esmerilhadeira aqui no dispositivo e apertar este parafuso aqui. Feito isso, é só pegar uma das cinco lixas que acompanham o produto. Com esta pecinha aqui, você regula o dispositivo para que a lixa fique sempre na posição correta. Então, se você tiver a necessidade de um dispositivo desse, eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar lá no site do Banggood. E lembre-se, deixe seu like ou seu dislike, a depender da sua avaliação aí deste vídeo. E se você chegou por aqui agora, considere se inscrever neste canal de Faça Você Mesmo. Mas, como testar um dispositivo desse sem um projeto não tem graça, vamos fazer a nossa mini-cucre. Como matéria-prima para a nossa mini-cucre, eu vou usar este disco de serra descartado e este desenho aqui que eu peguei na internet. É fácil você pegar lá. E eu vou recortar, colocar aqui e cortar. Então, vamos lá? Vamos colocar a mão na massa. Música 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 Olha, a lixa come bastante metal, viu? É preciso tomar cuidado, porque senão ela... Ainda estou pegando o jeito, né? Senão ela detona o metal mesmo. Pelo menos este aqui, né? Desta serra. Vamos continuar. Música 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 Bem, agora eu já me sinto à vontade para falar deste dispositivo aqui. Eu testei ele na prática aqui, em um projeto, vocês viram? E eu vou colocar aqui os pontos que eu observei. Vou iniciar com os pontos contra. Todos nós sabemos que a esmerilhadeira é muito barulhenta. Então, uma máquina ligada à esmerilhadeira sempre vai requerer que a gente use protetor auricular. O outro aspecto é que ela sempre vai estar ocupando a esmerilhadeira, né? Então, toda vez que você precisar da esmerilhadeira fora daqui, você vai ter que desconectá-la. Bom, para quem quer fazer projetos maiores, ela é uma lixadeira pequena. Então, nesse caso, se torna um ponto contra também. Os pontos positivos. Ela tem um preço baixo, um valor possível de ser pago, né? Pela maioria dos roubistas. A depender do seu uso. Ela é compacta, isso ajuda a guardar e também a instalar na oficina. E outro ponto positivo é que ela não necessita de um motor. Então, embora ela ocupe a esmerilhadeira, você não vai precisar comprar um outro motor só para ligar ela no dispositivo. A minha avaliação final é que valeu muito a pena. Eu agradeço o pessoal do Banggood por ter enviado. E se você acha que esse produto também vale a pena para você, eu vou deixar a descrição no link. Basta você clicar e conferir lá. Como vocês sabem, eu estou doando alguns produtos para serem vendidos lá no Instagram, no arroba Justa Madeira. É um pessoal que teve sua renda comprometida aí com a questão da pandemia do coronavírus. São apenas duas facas, tá? Eu não aceito encomendas. O pessoal às vezes me pede, mas eu não aceito encomendas. Isso aqui é apenas o meu hobby. Então, confere lá. Eu acho que é um excelente presente para o dia dos pais, hein? Tem pai que vai gostar aí de ganhar uma minicucre dessa. Bom, eu já vou me despedindo aqui de vocês. Vamos fazer agora o cabo da faca e ver o resultado final. Então, fiquem todos com Deus. Abre a ação. E segue o vídeo até o final. 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 E agora. E segue o vídeo até o final.